É, foi difícil, mas conseguimos, hein Bernardo? Ih, teve muita resistência, confia no método. Pô, Alessio, é isso aí, meu, banho na mão, aqui ó, cofre GPT, bem melhor. Ó, vai, aí ó, aí ó. Vai, Bernardo. Ô, Vitor, pediu uma ajuda aqui no meu projeto. Beleza, cara, posso te ajudar. O que você precisa pra falar comigo aí? Cara, é só, vamos lá, eu te mostro o meu projeto. Fala aí o que você precisa, Pedro, falar comigo. Pô, é o código aí, ó. Tô gravando não, pô. O salário que é bom, ó, chega até tarde trabalhando. Fala aí, funcionário. Isso aí, Chef. O que era isso aí, Wesley? 8 e 40? 8 e 40? Aqui, ó, estamos com a turma da virada, aqui, ó. Conversa aí, cara, conversa aí. Fiz que eu não tô nem aqui, mano. Fiz que eu não tô nem aí, cara. Eu vou mandar, eu vou mostrar isso aí, cara. Tchau. Ei, amigo, tudo bem? Nossa, obrigado por ontem. Não, obrigado a você por ter me ajudado. Não, obrigado a você, é. Não, obrigado a você. Não, obrigado a você. Obrigado a você, foi. Não, obrigado a você, cara. Obrigado a você, por ter me ajudado. Obrigado a você. Obrigado a você. Apoiem-se uns nos outros também. Não é à toa que é um bet. É uma turma que se começa junto e termina junto, né? Vamos ver quem fez. Tivemos uma desistência. Boa. Aí, ó. Agora tá contado. Aí, ó, turma da virada vai dormir na levadão, todo mundo aqui, ó. Dá, tchau, Bernardo. Tá estudando no YouTube, o Bernardo? Aham, 20 mil pra... Pagou 20 mil, vai estudar no YouTube, Bernardo? Vai estudar no YouTube. Aí é foda, hein. Cara, não tô vendo as alterações aqui. Você já deu push na Master? Sim. Ainda não. Não, posso fazer isso agora? Então, é por mim. É, direto na Master também. Tá, bom. Obrigado. Tá, bom. Obrigado a você. Não, amigo, obrigado a você. Obrigado a você. Não, obrigado a você, cara. Você me deu muito isso, não. Obrigado a você. Não, obrigado a você. Vamos lá. Obrigado a você. Obrigado a você. Não, obrigado a você. Estamos aqui, eu e o Nick. Hoje é principalmente front-end, tá? Temos alguns tickets de back também, se tiver uma coisa pra resolver. Mas o foco de hoje é a apresentação. É, não, tá complicado. Você ensaiou? Você ensaiou, cara? Calma aí, cara. Que eles tão falando, cara. Deixa eu ir embora. Tem um negócio chamado, deixa eu ver se eu até consigo botar aqui na tela. Ó, tem um negocinho chamado Rubber Duck Debugging, tá? É uma técnica que vocês podem levar pro resto da vida de vocês, porque a partir da semana que vem, vocês não tem mais buddies, vocês não tem mais grupos, vocês não tem mais projetos, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o Patinho e vocês vão conversar com ele. Patinho, meu código não tá funcionando, porque eu tô tentando fazer um it-do. Patinho, meu código não tá funcionando, né? Patinho, minha opinião, meu código não tá funcionando, né? Aqui, 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 Rupa Rain, não tá funcionando? Meu que se faz. Boa tarde. Boa tarde. Eu não posso ter. Você acha que o presente é verdade? E a expectativa para o prato final? Espera que saia. E aí, Renan? Que horas são, Renan? 11h45, meu brato. 11h45? Aqui, só sobrou a gente, sobre 20 da madrugada. E aí, ó. Caralho, não tem como andar embora, literalmente. Ó, caralho, o quê? Pô, concentrado. O que você tem a dizer sobre o projeto final? É, tô nervoso, mas acho que vai dar certo. É a mesma coisa se você tentar explicar pra alguém, certo? Sempre quando a gente tenta explicar alguma coisa pra alguém, quando a gente realmente entende. Então, utilize os patinhos de borracha, beleza? O que você tem a dizer sobre o último dia de projeto? Pensa total, chefe pressionando pra caralho. Vai ser pior semana que vem, semana que vem vai ser pior. É isso. Cada outro que não tá trabalhando aqui, não tem sentido o site. Eu falei, só vou fazer a direcência pra vocês. Aí foi, acabou o expediente, o cara já tá aqui, ó. Não, mas eu acho um pouco investimento, mano. Você sair com um curtequim, ver nenhum documentário pronto. Caralho, meu sonho é fazer um set-up. Caralho, meu sonho é fazer um set-up. Próximo dia, eu não lembro o que aconteceu, mas... Obrigado, meu sonho é fazer um set-up. Trust me, em lembro de vergonha é fazer um set-up.